E aí, galera! Mato. Beleza? Bom, eu estou muito feliz hoje porque eu finalmente, finalmente estamos continuando a série do Zelda. Algumas cenas foram puladas, eu sei, mas depois a gente explica isso. Agora a gente pode finalmente fazer as dublagens de novo e ficar tudo certo. Mas antes disso... O quê? Quem é você? Eu não sei. Eu sou o Trunks. Trunks! Prazer em conhecê-lo, sou a princesa Deku. Por acaso um macaco lhe pediu que viesse me salvar? Sim, eu acho que sim. A minha voz está estranha, eu acho. Aham! Como se suspeitava, seu corpo está cheirando um macaco. Então aquele macaco fez tudo certo no final das contas. Excelente! Ok. Fiquei preocupado quando o macaco não voltou. Meu pai deve ter pensado que ele me sequestrou. Isso rimou. Estava muito preocupado que meu pai fosse ainda mais longe que eu se gaste o probim... probim... probim macaco. Ho, ho, ho. Tá bom. Não diga. É sério? Vermelho. Meu pai está fazendo isso. Outra estúpida decisão. Pai! Bem, não há tempo a perder. Rápido, Sr. Trunks. Tem alguma coisa que eu posso me colocar dentro e me levar ao palácio de... Ah, peraí, peraí. Peraí, ela está rimando as palavras? Ou eu que não sei rimar? Ou eu não sei o que rima? Não sei. Tá, entra aí. O que é... Princesa Deku? Você coloca a princesa no pote, cara. Então, beleza. Faz todo sentido aqui. Eu me sinto em câmera lenta jogando esse jogo. Sinto em câmera lenta. Porque está em versão europeia. Bom, eu joguei Ocarina of Time com... Aparentemente 30 frames por segundo ou 50 frames. Então, eu acho que está certo. Peraí. Ho! Yes! E qual seria o objetivo desse episódio agora? Agora que a gente finalmente passou aquela dungeon maldita? Acho que agora dá pra gente fazer alguma série de quests, né? Que estão prontas para ser feitas. Mas antes disso, a gente tem que passar a história. Que é chato... Não, não é chato, mas... Então, vamos lá. Veja o Palácio Deku do Reino Deku, blá 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 blá. Eu falo a mesma coisa que eu posso entrar. Beleza, tchau. A diferença é que eu estou de dia agora aqui. Cadê isso? Here. Here. Então, você chega pertinho aqui. Nós chegamos pertinho aqui. O que você está esperando, Sr. Trunks? Ah, não sei. Desire, tira ela e joga ela assim. Uau! Oh, minha princesa! Minha querida princesa! O que houve? Você estava para eu tão preocupado. Estúpido! Boing, boing. Ok. Esse Deku está com um olho diferente, por quê? O que estão fazendo? Solta esse macaco agora! Tá bom. WTF? O que é aquele cara ali? Meu Deus, cara! Zelda, pelo amor de Deus! Para de fazer essas coisas esquisitas! Oh, Sr. Macaco! Me desculpas! Meu papai fez tão... Coisas tão estranhas quando está preocupado com... Ah, tá. Eu entendo, princesa. Você esqueceu. Você esqueceu. O tempo voltou ao normal? Ok. Nós devemos agradecer a Trunks! Estou realmente agradecido! Ahn? Se chama Trunks, não? Obrigado por cumprir sua promessa. Beleza. Faz tanto tempo que eu não dublo. Que eu tô... Eu perdi... Ou... A pegada. Como símbolo de nossa gratidão, nosso mordomo preparou algo para você. Por favor, aceite. Ah, peraí. O que é que tá falando? Encontraram o santuário que fica à direita, assim, do palácio. Ah, ok. Ah, então eles falam isso. Meu defeito é que tomo decisões precipitadas, esta vez, mas que nunca foi... Ficou claro. Oh, estranho, viajante. O mínimo que posso fazer é pedir que descanse a partir de... Beleza. Eu pulei algumas palavras. Eu pulo palavras, eu coloco palavras. É incrível. Então, agora que a gente já tá... Já fizemos tudo, eu posso finalmente fazer comentários. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou no meu vídeo... No meu vídeo, o quarto episódio de Majora's Mask. Sério, foi muito legal. Pena que o vídeo teve que ser excluído várias vezes. Porque, aparentemente, 10 minutos e 24 segundos tem direitos autorais de alguma coisa. Eu não sei o que que é. Mas, enfim... O único jeito que eu descobri de dar um jeito naquilo... Meu Deus, foi estranho. Era postar em um outro canal. E é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que reassistiu o vídeo e que divulgou, sei lá. Todo mundo que comentou. Infelizmente, os comentários também foram embora. E... Vamos lá. Então, vamos falar com esse cara aqui. Dranks, estou realmente agradecido pelo que fez pela princesa. Como sinal de nossa gratidão, nós, os Deku, preparamos algo que achamos que pode ajudá-lo. O levarei até ele. Por favor, siga-me. Esse episódio vai ser sidequests, ok? Então, tipo assim... Essa sidequests que eu vou fazer agora... É, tipo, apostar uma corrida. Mas não é bem uma corrida. Eu não sei como eu posso explicar isso aqui, mas... Quem jogou Ocarina of Time deve lembrar que você entra no cemitério e você segue o coveiro. Daí... Você segue o coveiro pra conseguir o hookshot, eu acho. Então, é a mesma coisa aqui. Meu Deus, o cara é muito rápido. É, mude pra Link. E... É, não tem mais problema você não ser um Deku, porque... Eles agora te reconhecem como um humano, mas mesmo assim, te reconhecem como um Deku. E eu poderia pegar o lugar hardcore, mas eu sou um cara que não gosta de errar, então... Não gosto de errar. É, é tenso. Oh, 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 achei. Ali, 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 ali. Você tem que ser meio rápido, senão a porta fecha aqui. Ai, meu Deus. É recomendável vir com o Deku aqui nessas partes, porque o Link ia perder tempo se ele caísse na água. Deku é mais seguro. Ai. Meu Deus, cadê? Ai, Deus do céu, mano. Perdi, perdi ele, perdi. Ah, aqui. Graças a Deus eu lembro das paradas. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um esturbo aqui. É, aqui você tem que seguir o caminho certo, senão... Ah, o caminho do jogo não tá me ajudando. Ah, depois que eu descobri que a Run Europeia é mais lenta, e realmente está me atrapalhando, eu realmente fico nervoso quando algo de ruim acontece, porque eu sei que não é culpa minha, é culpa da Run, então eu fico nervoso. Uou! Ah, ah, meu Deus, pra onde? Nossa, cara, você tem que esperar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, pra onde? Pra onde? Ah, vou tirar a puta. Ah, não quero fazer isso de novo. Ah, acho que não vai dar tempo. Deu tempo, ele me esperou. Muito obrigado, cara, você é foda. Ah, agora a gente tem que fazer isso aqui, tirar isso aqui. Meu Deus, eu não tenho flecha. Então, a gente tem que pegar aqui, pegar as coisas de aqui, e atirar ali. E por algum motivo tá preto o negócio. Uau! Meu guspe virou preto, beleza. Uuuuh! Uuuuh! Oh! Ai, ai, ai. Ok, 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 ok. Eu devia estar com um bunny hood aqui, né? Mas, cara... Ali, 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 mano, vambora, vambora. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ai, 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 cheguei finalmente, meu Deus. Um lugar gigante, mano. Eu não sabia que era tão grande assim. Muito bem, Trunks. Agora, aqui está o objeto que te prometi. Por favor, aceite-o. Não obteve a máscara dos aromas. Essa máscara, ela é estranha. Na verdade, quando o vejo, lembro do meu filho, que nos deixou há muito tempo. De alguma forma, sinto como se estivesse correndo contra meu filho. Desculpe por tê-lo feito correr, mesmo velho. Ainda sou um veloz competidor. Igual a quando corria contra meu filho. Por favor, desculpe minha rudeza. Seu maldito. Mas tudo bem. Eu entendo, cara. Posso conversar com vocês? Não? Ah. Tchau, então. Obrigado, gente. E a gente corta essa cena, porque aparentemente isso aqui deve ter direitos autorais, né? Então eu... Tchau. Tchau. E estamos fora. Ah, esquadalá aqui. Ah, aliás, esquadalá parece ser algo ilegal pra você colocar em um título de YouTube, assim. Porque deve ter alguma coisa a ver com um deus árabe. Eu não sei, mas parece que é isso. Então, conseguimos a máscara. Uma nova máscara. Essa máscara, ela é até que útil. Eu vou dar um corte aqui. E a gente volta depois, quando mostrar o que essa máscara faz. Rápido! Rápido! Antes que... A noite chegue! Vamos! Yeeey! Peguei a mensada de hoje. Beleza, tchau. Então, aqui estamos de novo na cidade. Na cidade do relógio, que é a única cidade que tem nesse jogo. Não, mentira. Não é a única cidade. Agora que eu estou lembrando. Eu posso entrar? É, eu posso entrar. Ok, eu espero que dê para entrar também no quarto, né? Oh! A noite do primeiro dia. Beleza. Então, yeah. Você entra nesse quarto aqui. Eu acho que era nesse quarto. Ah, é. Eu acho que eu acertei. Daí, aqui em cima tem uma cueca. Você coloca essa máscara, você pode sentir o cheiro, entendeu? Você vai sentir o cheiro da cueca, entendeu, mano? Você está ligado? Como que é as paradas, mano? Você fica louco. O cheiro da fucking cueca. Ai, meu Deus. E aí, você pode pegar alguma coisa aqui. Que é um cogumelo mágico. E, como toda tradição de Zelda, cogumelo mágico você leva para a velhinha lá. Ou seja, nesse caso, a Kotaku ou a Koume. Não sei. E elas vão te dar alguma coisa de diferente. Eu não sei o que é também, eu não lembro. Então, a gente volta daqui a pouco. Quando eu estiver pronto. É, esse episódio vai ser sidequest. Então, se você não gostou, você já pode pular de vídeo. Porque é... Ai, ai. Não estou fazendo nada suspeito. De verdade. Você é muito suspeito. É. Muito suspeito. Muito suspeito. Bom, então, enquanto o tempo passa. Que, na verdade, não é enquanto o tempo passa. Enquanto a gente vai até a velhinha, eu vou ler alguns comentários. Que eu achei interessante aqui. Que um deles é o do Rafael Albuquerque. Albuquerque? Acho que eu pronunciei certo. Ele fala assim. Pedro, você sabe que existem várias coisas sinistras no Majora's Mask. Sim, eu sei. Falaram que no Japão e no Zewa aprisionou uma alma de um rapaz e uma moça. Procura a Zelda Majora's Mask. Creepypasta. Sinistro. Bom. Eu até, eu achei legal isso daí. Porque o cara, pô, creepypasta. Eu gosto de creepypastas. Eles me deixam com cagaço. E não que eu gosto de sentir medo. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante algumas teorias esquisitas que existem por aí. E, cara, Rafael Albuquerque. Rafael, meu menino. Eu até caí aqui. Meu menino. Eu procurei sobre esse negócio porque eu tive coragem, aparentemente. Mas eu não encontrei nada, cara. Se você, por algum acaso, encontrar algum link que tenha esse creepypasta, eu gostaria que você mandasse pra mim. Porque eu realmente fiquei curioso sobre esse creepypasta e, pô, eu não encontrei nada. Eu procuro o creepypasta de Majora's Mask e sempre aparece o BAM. Toda vez é o BAM. Aquele maldito BAM. Provavelmente ele vai estar aparecendo na tela agora. Bem, mas... Tudo bem, hein? Eu acho que ele não vai fazer nenhum mal pra vocês. Ou ele vai fazer bem. Nossa, cara. Essa piada foi a mais retardada que eu já fiz na minha vida. Enfim. É... Outro comentário. Peraí. Shit. André de Oliveira. Ele perguntou. Por que Rodrigo? É, esse daí é uma história meio interessante, meio longa. Então, eu vou falar daqui a pouco. Eu esqueci de pausar o maldito timer, droga. Ou será que não? Não sei. Ah, peraí. Vamos falar com essa velha aqui, primeiro. Esse é um problema. Ah, querido que funciona. Blá, blá, blá. Tá. Ah, esse é um problema. Olha só. Vendemos poções para humanos. Ah, tá bom. Entendi. É isso que ela queria dizer. Tá bom. Eu sou um humano deco. Bem-vindo. Minhas poções funcionam muito bem. É sério. Não. Falar com a bruxa. Hum, se tivesse um cogumelo aromado. Daí você vem e dá o cogumelo para ela. Simples assim. Hum, que aroma. Oh, fez um bom trabalho. Vou encontrá-lo para mim. Eu fui capaz de conseguir nenhum. Eu não fui capaz de conseguir nenhum. E já estava entrando em depressão. Bem, posso usá-lo para fabricar algo. Então, volte mais tarde. Ok, então deixamos fabricando uma poção aqui. Depois a gente volta aqui. Agora vamos colocar o tempo ao normal. Ah, é. Quem que tinha falado isso? Acho que era o Romário. Desculpa se eu errei seu nome. Porque eu ainda não aperfeiçoei a minha habilidade de ler comentários enquanto joga. Mas alguém... Eu vou deixar o link aí. O link não. Vou deixar o nome dele na tela. Ele me falou assim. Ah, se você tocar a música ao contrário do tempo, você pode deixar o tempo mais devagar. E se você tocar ele duas vezes, você pode deixar o tempo mais rápido também. Ou melhor, você pode avançar o tempo. Eu sabia disso. Só que eu não comentei. Porque eu estava pensando em fazer o Let's Play um episódio por dia. No tempo de Zelda, né? Cada dia que passasse, ou melhor, cada metade de dia que passasse, eu ia fazer um episódio. Só que não dá certo. Porque o Romário Europeia é muito mais lento. Eu acho que isso tem a ver. Então, tá. André de Oliveira perguntou, por que Rodrigo? Ah, por que Rodrigo? Bom, na realidade não é uma história tão foda assim. Mas, era assim. Eu estudava na escola, né? Lógico que eu estudava na escola. E uma época entrou um cara que veio da escola japonesa. Ele se chamava Rodrigo. Daí a gente acabou fazendo amizade, né? Porque eu era um cara que sabia japonês. E o Rodrigo, ele não sabia português. Porque ele tinha chegado da escola japonesa e acabou esquecendo português. Acontece isso. Normal. Ele um dia acabou pegando emprestado de mim um Zelda. Um Zelda Phantom Hourglass do DS. E acontece que ele acabou zerando. E aí, nunca consegui zerar aquele Zelda. E eu finalmente, eu finalmente estou zerando aquele Zelda. Estou na última dungeon daquele Zelda. E outra coisa também é que o Rodrigo, ele é primo do menino Henry. Sim, o menino Henry realmente existe. Tanto é que ele faz comentários no YouTube pra mim. Ele, às vezes, em volta e meia ele aparece aí. Então, como ele é primo do menino Henry. Eu pensei assim, por que não? E é por isso que é o Rodrigo. Simplesmente assim. E também porque o carteiro é bem parecido com ele na vida real. Então, é. Um dia que eu estava jogando Majora's Mask. Conversando no Skype. Compartilhando tela. Eu mostrei pro menino Henry o carteiro. E falei, parecido com seu primo. Rua, 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 rua. E aí, ficou assim mesmo. Oh. Oh, o rei. Olha aquilo. Ai, socorro. Parado, ladrão. Devolvo minha bolsa. É hora de transagir. Venha cá, ladrão. Venha cá. Venha cá, ladrão. Venha cá, ladrão. É uma perseguição. Perseguição. Não, não. Ele não deixou eu sair. Parado aí. Buscar algumas montanhas é perigoso sair à noite. Que filha da mãe. Ok. Maldito. Maldito. Obrigada. Peraí. É. Obrigada. Como você conseguiu detê-lo, finalmente poderei vender sacos de bombas na loja. Vou tentar vendê-los amanhã. Sim, eu vou lhe agradecer. É uma máscara perigosa. Mas talvez possa usá-la para fazer seu próprio espetáculo de fogos e artifício. Conseguimos a máscara explosiva. Ficou uma bosta. Bom, obrigada por me ajudar. Cuidado. Ok. É, ajudamos mais uma pessoa na cidade. E, bom, eu acho que o episódio fica por aqui hoje. Mas antes disso, vamos mostrar o que a máscara faz. A máscara da explosiva. É, você coloca a máscara na sua cara e... Au. Entendeu? Em custo de um coração. E quando a máscara voltar ao normal, que ela volta um dia... Máscara. 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 Ela não volta. What the fuck? Achei que a máscara voltava ao normal. Tá, um dia ela vai voltar ao normal. Daí... Ah, é. Voltou ao normal. Tipo assim, se você colocar o escudo e explodir... Você não gasta corações, entendeu? Então, é isso. É para isso que serve a máscara. Então... É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, você clica no gostei. Que isso me ajuda. Se você tem outros amigos que gostam de Zelda e gostam de Let's Plays... Vocês podem compartilhar com eles também. Porque isso vai me ajudar na compartilhamentação. What the fuck? E... É isso. Obrigado por assistir o vídeo. E... Até o próximo vídeo de Majora's Mask. Especial de Halloween. Que hoje eu não falei, né? A minha intro... A minha intro clássica. Bom, tchau.